G2A, jogo da atualidade com excelentes preços, clique no link da descrição e confira! Jogando na comunidade, e o servidor que eu coloquei singleplay aqui pra ficar mais fácil a domesticação aí, pra os vídeos ficarem mais rápidos, tá em 10x, tá, a domesticação e os, pra subir de level também. O golfinho pessoal, ele, é, a cela dele ele já abre logo no level 10, que é essa cela aqui, tá, é, cela de Ictiosauro, beleza pessoal, é essa aqui. E o golfinho, ele é um, ele é carnívoro, né, normal, e o alimento preferido dele, pra, pra você domesticar aí pessoal, é o, o, o kibe de dodô, tá, a ração de dodô. Se caso você não tiver ração de dodô, quiser domar ele, pode ser com um prime também, ou a carne nobre, né, porque agora em português eu tava acostumado a jogar em inglês, então nós chamávamos de prime as carnes, né, então a carne nobre, né, e, ou então a carne normal, tá. É, o golfinho pessoal, não tem muito, muito, é muito cegueiro, o que que você irá fazer? Eu já peguei um pouquinho de carne, que eu matei os dinos aqui, eu deixei, como eu não tô sem nada aqui, sem geladeira, sem nada, né, tô naquele esquema de, é, domesticar, sem ter muitos recursos, né, pra quem, jogadores novos aí, tá. Eu deixei a carne dentro do dino, porque a, a, a carne, repare que ela está em 20, ó lá, 20, 58, para ela estragar. Se eu puxar para o meu inventário, repare que ela vai diminuir o tempo, tá pessoal. Então, tanto a carne como as frutas, se você colocar aí dentro do inventário dos dinossauros, ele demora mais tempo para estragar. Inclusive a carne podre também, quer ver, aqui está em 9, ó, eu vou jogar para dentro do inventário, ela foi para meia hora, entendeu pessoal. Então, é uma dica interessante aí, bacana também. Para domesticar o, 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 o golfinho, o que que vocês vão fazer? Não precisa, é, é, dar narcótico, não precisa adormecer ele, nem nada. O que vocês vão fazer é simplesmente o seguinte, vocês vão pegar a carne crua, colocar no slot zero aí do seu inventário, tá. Pega aí, já deixa mais um pouquinho separado aqui também, né. Como está em 10x, vai, 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 é, rapidinho, não vai ter muito erro, mas vou deixar aqui já. Sempre lembrando de deixar no zero, tá pessoal, a carne ou a ração ou a carne nobre aí também, beleza. Deixa eu já opar aqui, o dino aqui também. Aumentar um pouquinho a saúde dele e a estamina, beleza. Como é que vocês irão fazer, pessoal, porque o golfinho é meio arisco, né. Eu geralmente, eu gosto assim, de, depois de já estar com uma base já armada, dentro da água já, eu arrastar para dentro da base e fechar os, e fechar os portões, porque ele fica dando volta, ele vai e volta, tem que ficar nadando atrás dele e chamar ele de novo. Mas para você atrair o golfinho, é simplesmente você ir para o meio do mar e ir em direção de algum golfinho, que eles vão automaticamente te seguir, tá. Eu entrei agora, agora há pouco, eu vi um golfinho aqui, vamos ver se ele ainda está aqui. Vou ver se eu consigo arrastar um golfinho ali. Lembrando que aí, ao chegar perto do golfinho, vocês, com a carne no slot zero, vocês apertem a tecla E, tá. Que é para vocês dar a carne de comer para ele e vai subindo com isso a barra, a estamina, a estamina não, desculpa, vai subindo a barra de domesticação dos dinos. Eu estou vendo o tubarão aqui, o tubarão vai vir para cima de mim. Eu estou achando que eu vou ter que matar ele aqui, porque tem um golfinho ali atrás, deixa ele para cima da tartaruga. Vamos matar esse tubarão, tentar ajudar aqui a tartaruga. A tartaruga vai ir para cima dele, porque se eu for ficar em cima do golfinho ali, ele vai com certeza me atacar também. Vamos tentar aqui ajudar a tartaruga. Se ele der uma bocada em mim, já vai ficar complicado para mim, mas vamos lá, vamos ver. Tem um golfinho ali atrás, level 26. Eu já estou perdendo o ar aqui, deixa eu pegar um pouquinho de ar. Beleza, vamos ajudar essa tartaruga para ele não ficar... Esse tubarão é excelente para início aí, domesticar ele, muito bom. Ixi, fiquei dentro do estômago do tubarão. Às vezes embaixo da água dá uns lags assim, meio... Opa, deixa eu sair, porque ele está me atacando aqui. Eu já estou quase morrendo, deixa eu sair fora, porque a minha estamina já está acabando também. Vamos lá, vamos subir aqui, vou comer um pouquinho de carne. Só para me recuperar um pouco o health aí. Deixa eu subir aqui. Beleza, para recuperar o health um pouquinho, pessoal, come um pouquinho de carne aí, que a carne sobe o health rapidinho aí para vocês aí, tá? Vamos recuperar um pouco da estamina, sentar aqui. Beleza, o health já está subindo também já. Eu vou ter que matar aquele tubarão, não vai ter jeito. Pensei que ia ser mais rapidinho, mas eu não vi que estava com esse tubarão aí. Vamos lá tentar ajudar a tartaruga de novo. Vamos tentar ajudar a tartaruga. Ele matou a tartaruga, hein? Eu vou ter que dar um jeito de... Ele vai me matar, ele me matou. Beleza, não tem eu, vamos voltar. Isso é a coisa que acontece, faz parte do jogo, pessoal. Vamos nascer aqui na cama de novo. Saco de dormito selecionado, beleza, vamos lá. Vou ter que matar esse tubarão, porque senão não vai ter jeito, porque ele vai... Quando estiver domesticando o golfinho, ele vai para cima do golfinho. Cadê aqui a minha sacolinha? Está ali. Deixa eu tentar pegar a minha sacolinha de novo, que estava com as minhas coisas lá dentro. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. É complicado enfrentar o tubarão assim, pessoal. O tubarão é complicadíssimo você enfrentar ele. E tem outro tubarão lá atrás, lá. Aí lascou tudo, hein? Deixa acessar o inventário aqui. Pegar tudo do inventário. Beleza. Vamos sair da água um pouco. Isso faz parte, hein, pessoal. Faz parte. Domesticar na água, para quem está... Jogadores level baixa, é mais complicadinho. Não tem erro. Mas nós vamos lá. Vou aumentar aqui um pouco o dano. Que é para mim poder... Deixa que eu equipar esse aqui. Esse aqui eu posso jogar fora. Deixa eu equipar esse aqui também. Deixa eu correr para lá, porque o golfinho estava ali para trás. Vamos ver. De repente eu consigo arrastar o golfinho lá para aquele outro lado lá. Porque eu vi um outro tubarão aqui. O golfinho está aqui. O golfinho está aqui. O que eu vou fazer? Vou tentar arrastar ele para lá. Pode ver que ele já veio para cima de mim. Vamos tentar fazer com que ele me siga aqui. Vem aqui, golfinho. Vem. Segue eu. Segue eu para esses tubarões aí não ficar... Vindo atrás da gente. Ali geralmente dá uma bugadinha ali nessas pedras. Se o tubarão não entra. Mas as vezes também entra também. Vamos ver se ele não está me seguindo ali o tubarão. Ele está ficando lá atrás. Beleza. Levo 23. Repare que a carne está no último slot. Eu vou chegar perto dele. Vai aparecer escrito em azul. Alimente com carne crua. Já apertei. Olha como eu já subi a barrinha de domando. Está vendo? Como está em 10x. Aquilo que eu falei é bem rápido. Está pessoal? Só que ele fica rodando. Está vendo? Ele vai ficar andando para lá e para cá. Olha lá. Então você vai ter que ficar nadando atrás dele. As vezes ele fica em cima de você. Você tem que esperar. Ficar azulzinho de novo. Para você poder dar mais carne para ele. Está? O tubarão ali está ameaçando. Ele está para cá. Eu espero que ele não venha aqui. Está lá. Ele atravessou lá. Vamos tentar arrastar o golfinho mais para cá. O tubarão está meio bugado ali. Vamos vir para cá. Vamos deixar ele ali. Eu acho que ele não vai conseguir me atacar aqui não. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele já habilitou para me dar mais aqui para ele. É rapidinho. O golfinho mesmo no server 1x aí pessoal. É bem rápido de domesticar. Com ração de dodô então. Mais rápido ainda. Lembrando de estar sempre pegando oxigênio aqui. Não vai muito para o fundo também pessoal. Porque senão você perde a estamina aí. Para você voltar nadando sem oxigênio. Vai ficar complicado né. Repare que ele fica sempre em cima de mim. Está vendo? Vamos lá. Vamos ver se ele ficou azul. Dei mais uma carne para ele. Está subindo ali a barrinha de thumb dele. Beleza? É que é bem rapidinho. Não tem segredo. Por que o golfinho é bom? O golfinho é bom assim. Quando você começa a usar os recursos do fundo do mar. Inicialmente você não vai utilizar tanto tá pessoal. Inicialmente é mais para você já ter. Já alguma coisa assim. Olha o que eu falei dele ir longe. Está vendo? Você tem que ficar correndo atrás dele. Porque ele vai para longe. Quando você não cerca né. Por isso que eu falei que eu prefiro domesticar ele. Quando você já está com a sua base montada já. Até porque você não vai usar o golfinho ainda. Nos levels iniciais aí. Então você já consegue. Cadê? Ele está lá embaixo. E aí você consegue travar ele dentro da sua base. Arrastando assim. Fazendo com que ele te siga. Entendeu? Você fecha os portões. Beleza. Ele fica ali. Olha lá. Ele está para lá. Vamos lá tentar. A minha barra de. De estamina está bem baixa. Eu vou ter que pegar um pouco aqui. Porque senão eu não vou conseguir nadar. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar uma. Agachada aqui. Vamos lá. Come uma carne para dar uma subida mais rápida. Para não. Não descer muito a parte do alimento. Porque quando sobe. Para recuperar a estamina. Ele consome nossa água e a comida. Tá pessoal. Vamos lá. Vamos buscar aqui o golfinho. Ele está ali parado ali. Com certeza deve dar para dar mais uma carne aqui para ele. Mas ele é osso. Ele vai para longe. Não sei que atrás daquela pedra tem um. Vamos ver se ele vai vir na minha direção aqui. Já vai me ajudar bastante já. Deixa eu ver se eu consegui dar. Eu não reparei se eu consegui dar a carne para ele. Vamos lá. O problema é que eu estou ficando muito longe. E meu oxigênio é bem baixo. Então eu posso acabar me ferrando aqui. Vamos ver se eu faço ele me seguir de novo aqui. Vamos lá. Vamos ficar paradinho aqui. Meu oxigênio está acabando. Ele só vem e brinca. É igual o golfinho mesmo. Só brinca. Vamos pegar um pouco de oxigênio. Vamos lá. Beleza. Vamos tentar fazer com que ele venha atrás de mim de novo. Eu espero que não apareça nenhum tubarão aqui. Ele está me dando um baile esse golfinho. Geralmente eles não fazem tudo isso não. De sair tão fora assim não. Ele está indo embora mesmo. Vamos lá. Vamos tentar fazer com que ele me siga ainda. Para não perder a domesticação ali que a gente começou já. O problema é que a estamina minha já está começando a baixar também. Não posso ir para muito longe. Porque senão eu não vou conseguir voltar. Se caso ele perder a estamina eu não consigo nadar. Dei mais uma carne. Apareceu um outro golfinho. Apareceu mais dois ainda inclusive. Apareceu mais dois. Mas esses dois aqui. Eu nem vou esquentar a cabeça com isso. Eu quero aquele outro ali. Eu quero aquele outro. Porque aquele lá eu já consegui domesticar já. O golfinho não tem eu pessoal. É rapidinho para domesticar. Não tem cegueiro. É mais isso que eu falei de vocês cercarem aí né. Vocês estarem sempre cercando. Para vocês poderem. Ele não ficar correndo assim para longe da gente. Por falta de uma apareceu um monte agora aqui ó. Tem um monte de golfinho. Só escolher. Eu quero esse aqui ó. Eu quero aquele. Eu só quero chegar nele ali né. Eu dei para um outro aqui também. Só para eles saírem. Saírem fora. Vamos lá. Dei uma travadinha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero aquele ali. Eu quero aquele ali. Aquele ali. Saem ali perto de mim. Vocês estão mexendo aqui as paciências. Olha um level 42 aqui. Vamos ver. Cadê aquele lá. A minha estamina já está acabando de novo. Eu vou ter que voltar lá para mim. Já estou bem longe já aqui ó. Não é tão simples não pessoal. É bem complicadinho. Ainda mais que juntou um monte agora. E fica complicado. Mas não tem erro. Se você achar. Quando está um só. Não tem erro. Deixa eu só pegar um pouco aqui. De subir a minha estamina ali. Porque senão eu não vou conseguir ficar nadando aqui né. O certo é ter construído um barquinho também. Posso construir um barco. E ficar próximo do barco também. Né. E nadando só por cima. Também você pode fazer essa. Essa tática também tá pessoal. E utilizar. Fazer um barco. E levar o barco até mais ou menos em cima. Onde eles estão ali. Depois você sobe no barco ali em cima mesmo. Vão ter que ficar voltando pra beira aí. Nadando. Vamos ver qual que é o level desse aqui. Level 14. Vamos ver se eu consigo dar pra esse aqui. Vamos ver. Se os outros não aparecer. O outro já sumiu lá pra baixo. Eu não sei onde é que ele foi. Vamos tentar aqui. Eu troquei. Não é o mesmo golfinho. É o outro golfinho. Vamos ver. Se eu consigo travar ele aqui. Se eu consigo fazer com que ele me siga. Em mar aberto assim. É bem complicado. O bom quando você consegue travar. Fechar ele né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos atrás aqui. Pegar um pouquinho de oxigênio. Vamos lá. Pegar um pouquinho de oxigênio aqui. Beleza. Qual que é esse golfinho aqui. Deixa eu ver. Aquele lá poderia voltar de novo aqui né. Que ele já tinha dado bastante comida pra ele já. E agora eles estão todos dispersos aqui. Vamos ver esse aqui. Aí. Dei de novo pra ele aqui. Aquele que eu dei agora. Que mudou. Vamos ver se eu consigo. Será que esse aqui é aquele outro lá. Vamos ver. Vamos ver. Não. Vou dar uma carne pra ele também. Conforme for a gente vai. A gente vai dando pra vários aí. Qual conseguir pegar mais fácil aí. Melhor. Aproveitar que tem bastante aqui. Deixa eu subir. Pegar um pouco de ar. Domesticação na raça mesmo pessoal. Pra quem tá. Não tem nada. Não tem nenhum recurso. Nem nada aí. E quer ter um golfinho já logo de cara. Já. Pra poder sair nadando. Poder conhecer o mapa. Dar uma volta aí pelo mapa também. Vamos ver. Beleza. Fechou pessoal. Domestiquei aquele lá. Que é o level 14. Tá. Vamos colocar o nome aqui. De nada. Não sei se é macho ou fêmea. Tá aqui. O nosso. O nosso. Ictiosauro. Beleza pessoal. Ele já está aqui na beira já. Eu vou criar uma cela rapidinho. Só para vocês verem aí. Pra gente poder nadar né. Testar ele aí também. Vamos ver. É uma fêmea. Uma fêmea. Beleza. Vou colocar um pouquinho de carne aqui. Pra ela aqui já. Vou deixar essas carnes tudo aqui dentro. Deixa a carne podre ali também. Que depois eu ia acabar utilizando. Beleza. Deixa eu colocar no neutro. Que só quem atacar ele pelo menos se defende né. E vou fazer ela me seguir. Só para me levar mais pra lá. Mais próximo ali. Vamos lá. Vamos trazer pra cá mais próximo aqui. Demorou muito pessoal. A domesticação. Porque assim. Acabou dando aqueles rolos ali que eu falei né. E com o barco é mais fácil também. Você ficar nadando em cima. Né. E o... Olha lá. E o trovão. E apareceu um monte. E o outro acabou se dispersando. Então acabou perdendo tempo. Deixa eu deixar ele travado ali. Vou fazer a cela rapidinho. Deixa eu ver o que precisa pra cela. O que que foi? O que que você quer? A caneta. A caneta. Pera aí. É a minha mulher. Aquela aqui é a caneta. Na hora que eu tô gravando. Ela é com a caneta que tá em cima do meu computador. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Vamos fazer. A cela. Deixa eu ver. A cela que precisa de raid. É essa aqui ó. A cela de aqui eu salto. Raid e fibra. Eu vou precisar de metal. Hum. Vou precisar de metal. Mas eu tô sendo aqui. Onde é que tem metal aqui nesse mapa. Eu vou pegar rapidinho. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Então eu vou. Hoje eu já vou pegar a fibra. Já vou passar a fibra pra cá. Seu só de 50. Madeira. Precisa só. De 20. Vamos lá. Madeira de 20. Tá precisando aqui. Silex. 8. Já tem 16. Metade 8. Eu vou pegar um aqui. Tá. Aqui nesse mapa. Onde é que tem aqui. Eu vou pegar rapidinho aqui. Você já até vem aqui nesse mapa. Onde é que tem. Lembrando que eu tô aqui nesse ponto aqui do mapa. Aqui no MIA ali. Tá vendo? Parece uma ferradura de lado. Deixa eu voltar aqui. Eu vou mostrar aqui um ponto. Onde é que tem bastante cristal. Até. Pra vocês pegarem aí. Bastante metal. Não é cristal não. Cristal. Também tem cristal também. Eu vou subir aqui. Dar a volta. Bom que eu já mostro já. Né. E a gente já faz a cela do golfinho. Já dá uma nadada com ele já. Pra vocês verem direitinho. Tá alongando um pouquinho o vídeo. Dá pra ser mais rápido. Mas. Vamos lá. Não tem erro. É bom que a gente já vai mostrando outras coisas também. Ao mesmo. Ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos correr aqui. Vamos seguindo sempre aqui. A praia aqui. O muro aqui ó. Uma hora vai dar pra subir aqui ó. Deixa eu recuperar a estamina. Que já tá acabando. Vamos lá. Deixa eu ver se já dá pra subir aqui já. Já dá pra subir aqui já. Aqui. Para aí. Tem que tomar cuidado. Que sempre tem algum bicho mais selvagem aí. Pode atacar você né. Então já vai meio preparado. Vamos lá. Vamos. Aqui pessoal. Aqui em cima tem bastante. Tá vendo ó. Dá pra vocês pegarem bastante. Pra quem constrói base aí. Nessa ilha aí ó. Sabe onde vai pegar também. E em cima daquelas passarela também. Onde eu tava ali também tem bastante também. Então 6, 7, 8. Beleza. Não vou pegar mais que isso não. Só pra fazer a cela. Tá. É 10. Vamos lá. Mais um só. Ô louco. Vamos lá. Pedra. Não quero pedra. Eu quero metal. Aí. Beleza. Vamos fazer aqui. Dá pra dar pra mim fazer o arco. Também já. Tranquilo. Ó. O meu golfinho acabou de ser morto. Acabou de ser morto por um tubalhão. Tá vendo. Deixar ele lá sem estar travado. É complicado. É complicado mesmo. Vamos lá. A avó falou o seguinte. Eu vou domesticar um outro. E vou colocar a cela nele. Beleza. Beleza. Tá aí pessoal. Como eu falei. Domestiquei um outro golfinho aí. Deu um pouquinho de trabalho. Porque eu tive que matar um tubarão. Ver um monte de coisa. Junto também. De golfinho. Né. Mas tá aí o nosso golfinho. Esse até é mais alto o level dele. É level 33. Tá. Então. Só pra gente encerrar mesmo o vídeo. Né. Então vou colocar a cela nele aqui. Que eu já tinha criado. Vamos equipar aqui a cela. E agora. Só montar aí. E se divertir pessoal. Dar um rolê. Pra onde você quiser. Né. Dá pra gente. Passear aí por vários lugares. Dá pra conhecer o bom do golfinho. E dá pra você também. Conhecer o mapa também aí. Né. Mas só toma. Toma cuidado pra você andar com o golfinho. Que os tubarões vem tudo atrás. Tá pessoal. Quando você parar. Eles demoram. Mas eles chegam. Eles vêm atrás de você. Beleza. Então tá aí pessoal. Mais um dino domesticado. Né. Para a gente poder aí. É. Ter com a nossa coleção. Nossa mini fazenda. Né. Porque o arco. Quando você joga a pv. Ele parece na fazenda. Né. Porque esses a gente. Praticamente. É domesticar dinos. Né. Mas muito bom. Beleza pessoal. Está aí. Nosso golfinho. O nosso ictiosauro. Beleza. Se que estiverem curtindo pessoal. Deixa o likezinho aí. Se inscrevam no canal. Convide seus amigos. Tá bom. Qualquer sugestão também de dino para domesticar também. Deixa aí nos comentários. Que eu vou atrás. E mostro para vocês. Tá bom. Um grande abraço a todos pessoal. Que Deus abençoe a todos. Fui. Tchau. 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 Tchau.